Pessoal, bem-vindo ao nosso canal Relato Animal. Conto com a ajuda de vocês para prosperar este canal. Por favor inscreva-se no canal e deixe um comentário no final deste vídeo. O tigre ficou ferido após lutar contra o leão e um urso e o que acontece a seguir você verá agora. Tigre é a maior espécie de gato vivo e é um membro do gênero pantera e é mais reconhecível por suas listras verticais escuras na pele laranja com o lado de baixo branco. Um predador de ápice que ataca principalmente ungulados como veado e javali. O tigre é forte, mas eles também podem perder a luta contra alguns outros inimigos fortes. Como os tigres e os leões são maiores de todos os grandes felinos e são máquinas de matar juntamente com a combinação superior de força e habilidade ponto leão é um guerreiro temível com a aparência de assustar até os mais poderosos animais se o leão e o tigre se enfrentarem na natureza ou se enfrentarem dentro de uma arena. Em alguns casos, alguns tigres fracos ou velhos perdem as diferenças mais significativas. Entre os tigres siberianos e os leões, a morfologia e tamanho são diferentes. Os tigres siberianos são enormes felinos quadrúpedes que pesam até 350 quilos e medem até 3 metros e meio de comprimento. Eles têm pelo curto listrado que é do mesmo comprimento em todo o seu corpo que os ajuda com a camuflagem. Uma cauda longa e uma cabeça grande. Os leões são grandes felinos e têm... Seu pelo os ajuda a se misturar em savanas e matagás. Mas eles não têm padrões únicos. Esses gatos têm outras diferenças como alcance. Mas... Vamos ficar focados em elementos que vão mudar o resultado desta luta agora. Este felino mancando pela floresta teve essa lesão na armadilha e isso é um lembrete claro das ameaças para a sobrevivência do tigre na natureza. Este tigre ficou ferido depois de uma luta contra outro leão. Se o tigre e o leão tiverem aproximadamente o mesmo peso e tamanho à luta pode complicar ponto de qualquer maneira aquele que lutará mais agressivamente claramente terá mais chance de vitória. Pois as respectivas vantagens que eles têm uns sobre os outros compensam-se mutuamente. Como regra geral, o animal maior tem mais chances de vencer as lutas. O tigre evitará lutas desnecessárias e pode escapar do campo de batalha. Os tigres siberianos são maiores e mais poderosos que os leões. Embora os dois tenham muitos atributos corporais que são semelhantes entre si ponto tigre tem mais poder por trás de seus ataques e uma melhor chance de emboscar o leão mas desta vez as coisas são diferentes. Mesmo se a luta começar em uma arena sem emboscada é possível o que o tigre siberiano venceria e ele tem a vantagem de tamanho para ajudar a dominar o leão. Essa luta será um pouco agitada e eventualmente o tigre aproveitaria só uma oportunidade de apertar a cabeça ou o pescoço do leão quebrando seu crânio ou sufocando. A mordida de um tigre siberiano ainda sufocaria a vida de um urso. Ursos são um dos animais mais mortifeiros do mundo. É difícil não imaginar qual dos dois sairia por cima em uma luta. Veja esta batalha de tigre contra urso e vamos descobrir qual criatura mataria o outro. O tigre é um predador de emboscada e é o único grande. Felino que se aproxima do urso pardo em termos de tamanho e poder, embora às vezes o tigre ainda perca a luta, os tigres siberianos nascem assassinos e caçam com precisão e poder devastador. Essa combinação nos leva a acreditar que um tigre siberiano derrubaria o urso pardo e poderia desferir um ataque mortal que o urso não pode combater uma mordida maciça no pescoço do urso seria devastador e o urso teria muita dificuldade em se recuperar. No entanto, se a gordura e o músculo da pele do urso conseguirem transformar esse golpe fatal e minimizar os danos, a luta poderia se arrastar. O tigre precisa morder e manter o aperto na garganta do urso. Nesse caso, o urso poderia dar alguns golpes poderosos ou uma mordida que machucaria o tigre. Mas o felino é mais vivo do que ágil e provavelmente seria mais capaz de evitar ataques que o urso. Mesmo se o urso ficar nas patas traseiras para forçar o tigre a se aproximar, seria necessário cronometrar um. Ataque para efetivamente matar o tigre Os tigres selvagens, eles vivem no máximo 13 a 15 anos na natureza. Eles são muitos massivos. Se o urso lutar com o tigre, então as chances de vitória serão iguais ou até ligeiramente a favor do urso, mas se concluirmos dois rivais de peso, tudo dependerá da diferença nos padrões de alimentação. O tigre se alimenta apenas de carne e apenas da carne dos animais que eles matam e isso faz eles desenvolverem excelentes habilidades de caça, eles sabem onde morder para matar sua presa. Exatamente por outro lado, os ursos se alimentam principalmente de vegetais e peixes vegetarianos e eles não caçam regularmente. Os ursos podem perder em frente as habilidades de caça do tigre, mas ainda assim é impossível de prever o resultado e favorecer qualquer animal deste. Se você gostou, nos abençoe deixando seu like e inscrevendo neste canal. Obrigado e até o próximo vídeo!